Já? Tá, sim. Você me deu ouro, passou um pouquinho. Você? Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. É que a mulher que vai tomar um lanche, vai. É que a mulher que vai tomar um lanche, vai. Não tem nada que com isso. Tem um monte de gente aí, vocês não viram? Quer jogar no minha? É mais fácil, não é? É? Solta aqui, solta aqui, solta aqui. Minha carta! Aquele grito? Eu não sei. O nome do animal é York. O nome do cachorro? O nome é York. Liga teu nome, York. Você vai com o cachorro no barcozinho, do camera? Não é que eu cheguei a ele. Você que tem que ser mais rápido. Não dá, é mais não. Com o peito, né? Não tem, não tem? Tem, não tem? Toma, deixa eu me levar. Você vai com o cachorro no barcozinho, no camera? Não tem, não tem, não tem. Você vai com o cachorro no barcozinho? O que é isso?